E como vocês sempre percebeu, né? Paloma sempre toma partido das meninas. Eu não ia falar, não ia esclarecer o Beabá agora, mas como eu fui falar com ela, e ela ainda que toma partido das meninas, dizendo que o povo sempre atacava ela com hates, e eu e a manhã nunca defendia ela. O povo atacava ela com hates, né? Como vocês sabem, ou alguma coisa assim que eu não sei o nome. Que o povo atacava a Paloma é porque ela não dava atenção. Ficava claro que a gente era excluída, em aniversário, em viagens e tudo. Porque como vocês sabem, a família de Paloma, pra ela sempre foi as meninas. A gente, ela sempre, só agora depois que Melanie nasceu, que ela acordou um pouquinho pra gente, né? Porque sempre tem fuzuê, e sempre arrumam um fuzuê, sabe? Que a gente no meio, e olha que a gente nem ia trabalhar com o Instagram ainda. Só pra vocês terem ideia. Se quiserem agora me cancelar, me cancelem, mas a verdade vai ser dita. O que tanta gente pergunta, mas se vocês vêm aqui onde a gente mora, onde a gente mora, vocês vão saber. Há um ano e meio, mais ou menos, que PC foi-se embora pra São Paulo, sabe, gente? Eu acho que ele tava aqui com a gente, essa parte que PC pega, e é outro que defende as meninas, né? Porque tem medo, que ainda teve outro rolo, que vocês viram, que vinha, não fala com Mirella, que é por causa desse outro rolo, como vou estar expondo aqui. Que não tem nada a ver, tem a ver com PC, não tem nada a ver com aquela questão, Paloma ficou beba, e vinha surmin, sabe? Se é pra falar o beabá, eu falo aqui. Deixa eu dizer outra coisa pra vocês. Depois pode ser até que eu desative o Instagram, sabe? Mas eu vou desabafar, porque isso tá engargado aqui, ó, há anos na minha garganta, sabe? Quando me disseram que o quê? Eu pagou minha faculdade, Paloma disse, minha gente, eu posto aqui, ó, várias pessoas aqui que me conhecem, trabalhei de, até meu chefe de pista aqui, que virou meu amigo Henrique, que eu me lascava no posto de gasolina pra pagar minha faculdade, que ninguém nem sabia que Paloma era minha irmã, que eu nem dizia, como é que Paloma disse que pagou minha faculdade, ajudava a gente sim, a construir a casa, como eu disse, né, lá em cima, ela deu 15 mil, ainda tem um print aqui, e a gente terminou o restante, o terraço daqui de casa, 10 mil pra terminar o terraço daqui de casa, mas toda a casa dentro, foi eu trabalhando, com o meu esforço, a gente sempre conseguiu as coisas juntas, juntas, e eu nem trabalhava com internet, era no meu trabalhinho, de promotora, disso, daquilo, outro, aconteceu, né, que Mirela foi lá, e jogou isso aí, porque elas ficaram chateadas, porque viajaram, e eu achei ruim, achei ruim mesmo, porque não levaram Melanie, falei o maior de coisa, disse mesmo, que, é, isso não se faz, deixar a menina, mesmo que isso for uma babada, a família, a tia de Gabriel, tudinho, aí ficaram chateadas, jogaram isso aí, ó, pra me atacar, o motivo foi esse, tô lembrando aqui, eu vou falando, tá gente, de podcast.